Voltamos a apresentar Bandeirada Ai, suco de maracujá, eu tenho um trauma deste negócio, eu tenho um trauma disso Eu nos meus tempos de boteco, eu fui boteco 26 né, Rodrigo? Sim, boteco 26 Não, o pior daquele programa não foi nem você com suco de maracujá ter dormido praticamente o programa inteiro e ter deixado o boteco aberto Não, eu tomei um copinho só assim Eu comecei o programa assim, eu comecei a falar, já tá começando a dar memes logo no começo, daqui a pouco eu tô falando assim Eu tô falando arrastado Foi, arrastado, ele tava dormindo, agora o mais legal foi o Lucas dizendo que chupa a árvore inteira e não acontece nada Cara, aquilo ali é na boa Ah, mesa de boteco Nota mental, nunca tomem suco de maracujá Às vezes, quando você for gravar alguma coisa assim, você fica nesse estado Um dia a gente libera a gravação Ainda tinha uma menina lá com a gente, a Gabriela Razões Meu Deus do céu, cara Nossa, que insano Aquele programa foi bom É É a pena que eu não posso dizer nenhuma coisa, porque eu tava com sono Ainda bem que a gente grava pra postar pra eternidade Mais uma trilha diferente, Eric Oi? Mais uma trilha diferente Ah é, trilha diferente Mas essa trilha já tá acostumada Já porque ela vai até o final do ano, depois volta pra trilha normal Porque fechamos mais uma etapa da NASCAR, eu acho Vamos lá então, teve o final da... O Rodrigo chama de oitavas Oitavas de final Fomos elogiados por gente que não conhecia a NASCAR e não entendia bulhufas de que era essa fase de playoffs E recebemos elogios de gente dizendo Obrigado por nos fazer entender como funcionam os playoffs Então vamos continuar falando desse jeito Pra que cada vez mais pessoas que não conheçam o esporte a motor Passem a conhecer, passem a gostar, passem a entender e interagir cada vez mais Chupa pra quem é tradicional Caminhão de rag and dance pra quem acha ruim Terminou as oitavas de final, vamos pras quartas Vamos lá E alguém não vai fechar sozinho, Eric Tá, qual é o meme que eu me perdi? Ué Quem que apostou no Ryan Blaney? É, ele tentou sozinho, não conseguiu Ah, cara Porque o milagre não aconteceu, infelizmente Não, não, peraí, 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 vamos lá então O cara ficou Ai, eu vou apostar no Blaney porque É, 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 eu quero ganhar apostas sozinho Porque eu sou muito bono pra fazer esse tipo de apostas Eu tô ficando bolado porque eu tô deixando de ganhar dinheiro com a aposta Mas eu vou apostar sozinho no Ryan Blaney na final Sabe qual é o único pecado, Eric? Ah? É a gente ver Cole Custer, William Byron e Ryan Blaney fora Porque venceram corridas na primeira fase E ver Almirola e Clint Boyer classificados Almirola, Clint Boyer e? Não, eu digo de quem não venceu prova Mas Kurt Busch e Kyle Busch São pilotos de ponta Estão passando por uma fase meio Em Aca, mas são pontos Mas Almirola e Boyer Almirola e Boyer não são de ponta nem aqui nem dentro do sol Não, Almirola só é bono porque tem bacon Eu ia falar alguma coisa O pior é que o bacon dele não presta É... Tube de Benedetto era natural que fosse dançar Passou na raspa do prato e... Bacia das almas É, era óbvio que isso ia acontecer Só se ganhasse uma corrida Não aconteceu Aliás, Rodrigo, posso dar mais uma espetada? São... Deixa eu falar primeiro quem foi o vencedor Kevin Harvick, né? A gente já tá... Ah, jura? Jura, Rodrigo? Jura? Outro show do Kevin Harvick, né, Carlos? E olha... E olha que... Teve gente que lutou até o final por isso, hein? Caio Busch vencendo o primeiro, o segundo segmento E aí no último, o Harvick mostrando tipo Amiguinho, luta do jeito que você quiser Quem manda aqui nessa noite sou eu Mas que corrida do Caio Busch, viu? Olha... Que duelo espetacular Porque não teve Totó Viu, Danny Heming? Não teve Totó? Viu, Joey Logano? É... Viu, Clint Boyer Ah, vamos falar... Vai ser a lista toda, Eric Aliás, falar em lista toda, deixa eu só falar Pô... É... Muito provavelmente tá definido quem que vai pro... Pra... 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 Pra Ganass, né? No ano que vem Ah, é? Deu... Quem vai andar no 42 é Ross Sosten Você é louco, velho Como assim? Ué... Aí é aquela coisa Juntou a safra da melancia Pegou uma grana E bora pagar o lugar, né? Ô, Rodrigo Só uma espetada aqui Caíram... Aqui Que foram eliminados aqui nas oitavas Foi o Cole Custer William Byron Ryan Blaney E o Matt Beneretta Sim São quatro carros, não é isso? Sim Dos quatro carros são três Ford, né? Três Ford rodando É pra mandar o caminhão daqui bom pra casa do Carlos Bem carregado, entendeu? Mas ainda assim, ainda tem cinco Ford na próxima fase Já vão cair mais dois aqui Ah, bom, é Esses dois são inúteis Não, não adianta nada Os dois que estão na ponta lá são tops Ravik, Keselovsk E o Logano É, o Logano é... Impressionante o Logano tá em quarto, né? No geral Porque atrás tem ele, ó T-Trux Jr. que são muito mais pilotos que ele Olha Erick Oi Tá com uma cara de que vamos ter uma zebra em Phoenix Não ganhando o título, mas indo pra final em Phoenix Eu tô com medo, velho Ô, Carlos Fala Olha, eu posso tá ficando maluco Quer dizer, posso não? Eu já sou, né? Quem trabalha em televisão e rádio é maluco Mas... Tá com uma cara de que ou Alcindilo ou Alex Boman vão causar uma zebra e um deles vai pra final em Phoenix Que eles conseguiram descontar pontos Eles eram favoritos até lá embaixo, décimo segundo, décimo terceiro E eles estão em sétimo e oitavo Tipo, hoje eles estariam na semifinal Sim, o famoso passar assim, tipo Ali décimo primeiro e décimo segundo chorando, né? Não, eles passaram com folga Nessa fase Não, não, mas assim No começo dos playoffs Tipo, Dillon e Boman P11 e P12 Passando ali na bacia É É Agora Kurt Busch que não abre o olho O Caio Busch já andou falando Ou a gente ganha corrido ou a gente vai rodar Ele tá tão pessimista assim Será uma ressaca de campeão? Foi uma ressaca demorada essa, hein? Rapaz, quer ir pra festa que ele foi também Samanta Busch deve tá, tipo Não vai ganhar não? Toda semana não vai ganhar não? Não vai ganhar não? É, não vai Ela não tá podendo ir pros circuitos, né? Porque Ah, e de verdade O pobre Caio Busch A gente perdeu a força O Caio Busch perdeu a força por isso Certeza que quando ela entrar no autódromo Ele ganha corrida Não duvide Aliás Bom, Caio Busch, gente, falou agora 29 É, deixa eu passar a pontuação dos 12 classificados das quartas de final O Havik tem 3.067 pontos Hemley 48 Todos 3.000, tá, queridos ouvintes? Zerou de novo e pegou a pontuação no playoff Exatamente Zera Pega toda aquela pontuação de playoff E joga Não, e todas as acumuladas de playoff também Desde a fase regular Não, então Isso eu tô falando Havik Não, eu tô falando assim O ponto O Rodrigo Os pontos de playoff Que são Tipo assim É uma pontuação que vem separada na tabela Sim São 5 pontos pra quem vencer a corrida E 1 ponto pra quem vencer a estágio Sim Mas eu digo assim É desde o início da temporada Não é só das oitavas Até porque Não faz sentido nenhum Zerar o negócio O Kevin Havik De onde que o Kevin Havik Tirou 67 pontos Não responda Exatamente Havik 67 Hemley 48 Keselovski 35 Logano 22 Olha as diferenças brutais Havik e Hemley estão na final Gente É só um absurdo Tirar eles da final Logano 22 Eliott 21 Truex Jr. 16 Aí começa a briga de foice Boma 9 Dillon 5 Amirola 5 Buxinho 4 Boyer 4 Buxão 1 Esses são Vem cá A gente tá como nesse pop-it aqui? Não sei Deixa eu abrir aqui Vamos lá Queridos ouvintes Enquanto você abre Eu não postei Eu não postei ainda Porque eu simplesmente fiquei com preguiça Bom, vamos lá O Eric apostou no No Havik No Hemley No Keselovski E no Eliott Tá bem Por enquanto Eu apostei no Havik No Hemley No Eliott E no Truex Jr. Não tá tão ruim assim também É E o Carlos apostou Já perdeu o Hemley O Blenheim Mas ainda apostou no Havik No Logano E no Truex Jr. Se o Hemley não chegar na final Gente, vai ser a maior amarelada Que eu já vi na história da NASCAR É Quem é o patrocinador mesmo? Obrigado Boa noite Entrega Entrega com pilantragem, né? Vai ver que é por isso que ele gosta De dar tanto totó Pilantragem Eu tive problemas com a FedEx Tá ouvintes? Agora é Las Vegas, Eric Las Vegas já na Já Já Nas quartas de final, né? Também Quartas de final Las Vegas Taladega E Charlotte Roval Não, detalhe Já começamos bem, né? Taladega Taladega Aliás, ô Rodrigo Rolou um papo aí Rolou um papo É Que Estão querendo botar O Circuito das Américas Na NASCAR Oba Tomara Eu adoro Eu acho que vai ser sensacional Vai aquele monte de carro Escapando nas áreas de escape Se matando lá nos muros Que sensacional E se esguelando Pra subir Na reta principal Que sensacional Tomara que dê certo Eu sempre falei isso Nem que eles tenham que fazer Uma nova Um novo box Lá naquele retão oposto Não faz mal Desde que tenha corrida lá Espetacular Não tava sabendo dessa notícia Tomara que dê certo Vamos lá Temos aqui também Teve a Teve a Xfinity Que o Chase Bridge convenceu Fechou a Xfinity, né? Fechou a fase regular da Xfinity A Truck A Truck não, né? A Truck já tinha fechado A Truck nós já estamos A Truck já Já tá na primeira prova Do Das playoffs Quartas de final Já rodou Já rodou Já rodaram O Christian Eckers E o Todd Gillian Não Rodar ainda não Rodar ainda não Ah não Eles estão Eles estão pra rodar A próxima prova Em Las Vegas É a segunda ainda Do Da fase Eles têm uma fase a menos Então Na Na Xfinity O Chase Bridge convenceu Na Na Crunk O Sam Mayer venceu Sam Mayer Quem é Sam Mayer? Nem eu sei Mas venceu E atrapalhou todo mundo Que tava querendo ir bem na fita Vamos lá A A A Xfinity Já definiu Os 12 Que vão Que vão Que vão Que vão Pra Pros playoffs Sim Todos com 2 mil pontos Casey Briscoe 2050 Alcine Sindrich 50 Justin Algaier 33 Noah Gragson 25 Brandon Jones 20 Justin Rayleigh 18 Harrison Burton 14 Aí por pontos Né? Quem passou por pontos Rosshasteine 10 Ryan Sieg 2 Michael Annette 2 Riley Rubish 1 E Brandon Brown 0 É Aí a Trunk Teve Teve a primeira coisa agora Mas tá aqui O Brett Moppte 20 20 68 Sheldon Creed 20 60 Lenny Smith 57 Grant Enfiger 56 Thaly Ancron 51 Matt Cresson 45 Ben Rhodes 38 Austin Hill O último Que tá passando Por enquanto Com 34 Pontos E aí você vê O Christian X Com 32 E o Todd Dillon Com 26 Os dois Por enquanto Caindo Sim Eles não podiam Fazer 10 7 4 9 Faz 10 8 4 Tá aqui Pra Fazer o que? Vamos a Las Vegas Com as 3 categorias Eric Vai ser legal pra caramba Lembrando Que o que acontece Em Vegas Fica em Vegas Né? Exatamente Que piada bosta Vamos pro próximo assunto Então Também falando De caos Que tem número Na porta Agora Agora pelo menos Eu acertei a vinheta Muito bom Vamos lá então Eric Ele é a categoria Preferida Do Tio V A preferida Do Tio V Super Cars No The Band Na cidade de Tallinn Band Substituição A Sandal 400 Por isso que as corridas Foram um pouquinho maiores A primeira corrida Foi uma loucura Geral McLaughlin Winkup Se tocando na primeira volta Foram parar lá atrás Aí o Winkup Foi punido em 15 segundos Pelo toque Com o McLaughlin Depois o McLaughlin Deu uma porrada No Lee Holdsworth Ridículo também Foi punido em 15 segundos Não adiantou Choramingá Vitória de Fabian Kuta Com o Jack LeBrock Em segundo Bryce Fullwood Em terceiro Acho que os caras Foram entregar o troféu Perguntaram Mas quem é você Que eu nunca te vi aqui Pois é Segunda prova Foi mais ou menos Normalzinha Shane Van Giesburg Venceu Só que André Rengartner Foi o segundo E Scott McLaughlin O terceiro Na corrida 3 Teve Big 1 Eric Mas isso aí É Isso aí É Nasca Que é isso É Pra você ver Só o que aconteceu Totózinho Né De Do Shane Van Giesburg Que foi Pilantra Nesse Totó Em cima do Rengartner Levou o Rengartner O Kirtney O James Kirtney E o Mark Winterbottom Aí mais na frente O Brest Fullwood Fez besteira Tirou o Zenni Goddard E o Alex Davidson Da prova Os dois Fullwood E o Van Giesburg Punidos em 15 segundos Não adianta o Van Giesburg A chorar Foi punido com justiça Vitória de Scott McLaughlin Fabian Coulter Em segundo Jamie Winkup Em terceiro Classificação Do campeonato Scott McLaughlin 2.062 pontos Jamie Winkup 1.847 Cameron Waiters 1.577 Faltam 4 provas Para o final Eric As 3 do The Band Semana que vem E Bathurst 1000 Para encerrar a temporada Aí nessa O Tio V aparece Aí eu vou fazer No programa Oh Gente Enfim Ai 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 É isso Eric Supercars definido Praticamente O McLaughlin Vai ser tricampeão Para desespero Da Holden E para desespero Da Austrália Porque ele é Deus holandês Né Nossa É Tem isso Né Vamos lá Então aqui Essa parte aqui A gente pula Tem outra parada Aqui também Também acho Que falando de turismo Né Sim DTM Aliás É uma notícia Do DTM Também Depois você fala Então vamos lá Então vamos lá Aguarde próximas postagens Nos Fazer de sucesso Bandeirada Vamos lá Eric Vamos lá O DTM Teve o 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 Suspetando Lá Não sei Porquê Suspetando Eles ficaram Uma volta inteira Se matendo Deixa aqui Não Safety Car Safety Car Entrando o tempo Todo Até o Sobrou até Pra porta do carro Do Fábio Scheller Que isso Ele abandonou Ele foi abrir A porta do carro Ele arrancou A porta do carro Queridos ouvintes A cena dele Com a porta Assim do lado Dele indo embora Levando a porta É a melhor Você é louco Velho Ah eu tô Eu tô Pau da vida Com o meu carro Vou arrancar A porta dele Tá louco Eu fiquei com inveja Dele Eric Dá vontade De fazer isso Dá vontade De fazer isso Com um taxista Fulgado Que abre a porta Na frente da bicicleta Sabe Ah Não Chuta a porta Vontade Não falta Né Vamos lá Primeira corrida Vivencida Pelo Robin Frein Seguido por René Reich E Marco Wittmann A segunda corrida Vencida por Nico Miller Seguido por Robin Frein E René Reich Classificação no Campeonato Nico Miller 242 Robin Frein 224 René Reich 195 Próxima etapa Zolder 10 e 11 de novembro Ainda estamos em turismo Novembro não Érico 11 de outubro Outubro O que eu falei Gente Você falou 10 e 11 de novembro É outubro É outubro É que vai ter Outra prova Em Zolder Também Vão ser duas rodadas Em Zolder Ah tá São rodadas Do Beleza Então Aliás Continuamos com Turismo né Carlos Sim sim Conexão Nurbo Grinhezeza né Onde tivemos Super TC 2000 Em Buenos Aires As duas As provas Que tiveram Na pista Do Oscar Hernan Alves Foram vencidas Por Matias Rossi Na primeira prova Junto de Agustin Canapini Facundo Arduz Onde olha só Seu Rubens Participou da prova Sim ele tá no campeonato Na primeira prova Em décimo oitavo Tomou um totó Tomou um totó Daqueles Fazer o que né É Tipo É Que passa boludo Preste atenção Toma essa Prova 2 Agustin Canapini Vencendo Matias Rossi Em segundo E Julian Santeira Em terceiro Já seu Rubens Na segunda prova Terminou em oitavo Já deu uma melhorada Classificação Agustin Canapini Com 28 Matias Rossi 26 Facundo Arduz Com 15 E Rubens Barrichella Em nono Com 3 pontos Próxima prova A confirmar Assim que a Covid Dê uma ajudada No pessoal Nos hermanos Pois é né Então fechamos aqui Fechamos aqui O terceiro bloco Essa é a hora Que o estagiário Aperta aquele Botãozinho lá Que tem duas barrinhas Eu acho que tu pausa Pra entrar no intervalo E aí E aí E aí